E aí, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo... Tá quietinha, gente! Só fui eu falar que a bichinha começou. Oi! Oi! Ai, minha cagatona da minha boneca! Peraí, que a mamãe já vai pegar. Gente, e pra vocês verem que ela já começou causando, né? Ela já quer a atenção toda pra ela. Eu não posso nem sequer falar no celular que ela comece. Né, filha? Fala, vem aqui. Hum, hum, hum! Ah, eu esmago mesmo, porque é minha. Fala, oi, galerinha, tudo bem? Ih! Ih, meu amor! Ih! Oi! 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 Não vai deixar você rirar, não. Você desconfigura tudo. É, minha boneca. Olha como que ela tá grande, gente. Tão esperta, faladeira. Olha o cabelinho dela, como cresceu já. Minha bonequinha. Olha ela. Tá lindo o cabelo? Não deixa eu colocar um laço no cabelo, gente. É, filha. Ela arranca tudo. Galerinha, hoje eu ia sair fazer descarte. Hoje é meio de semana, é uma quinta-feira. Eu ia sair fazer descarte. Ia colocar umas varinhas de pesca no carro. Se desse em algum lugar, algum lago, assim, a gente ia parar pra poder gravar também pro canal de pesca, né? Que a gente gosta, também gosta bastante. Ou, se não, fazer um dumpster. Só que, gente, só foi eu falar. Tava um sol, um sol. Só foi eu falar, gente. O que começou? Os trovão, os raios. Eu olhei pra trás e falei, não. Não é possível isso. Não é possível. Agora eu vou virar a cama e mostrar pra vocês, gente. Olha isso. O chuvão que deu. Pode ser que pare. Pode ser que pare. Mas... Sei não, cara. Formou, assim, de um minuto pro outro. Pra lá, ó. Tá tudo escuro, ó. Tudo escuro. Ventou bastante. Muito trovão e raio. Então, cara, não dá. Sinceramente, não dá. E hoje a gente ia ir num condomínio específico. Que é aqui próximo de casa, uns 20 minutos. Só que não tem descarte lá dia de domingo. Então, a gente ia aproveitar e ia nos dois condomínios ali na região. Porque disse que é muito bom lá. E é só no meio da semana. E olha isso, gente. Aí, se não der, se não tivesse, se eu tivesse errada, né. Se a informação que me passou foi errada, eu ia fazer dumpster. Mas, cara, não dá. Simplesmente não dá com essa chuva. Só se parar, né. Será que vai parar? Olha a chuva, filha. Aí, eu resolvi, galerinha, fazer aqui em casa mesmo. Pra mostrar pra vocês. O nosso dia. Mostrar as crianças. Pra vocês estarem sempre pertinho da gente. E é isso. Olha, você tá relando a água. Ah, outro vôo, outro vôo. Tudo descalço. É bom ir pra dentro, hein. Jordan. Olha, cara. Ela vai olhando pra ele. Vai fazer o que ele faz, ó. Hoje foi dia de lixo. O lixeiro passar. Ai, que susto doido. Olha, ele chegou. Chegou batendo a câmera. Ai, Jordan. Jordan, sai da chuva. Amor, você é muito azarenta, amor. Porque só porque eu falei que ia fazer descarte hoje... Ixi, aquele balde vai encher. Vai, e agora? Vai lá, amor. Olha lá. Se molhou todo. Vai, fecha. Tá cheio de água. A água tá quentinha, amor. Não tá nada quente. Opa! Eu tô com medo de ele ir atrás de você. Olha aqui. Não, Jordan. Apareceu outro aqui. É o outro. É o outro. Saiu daí. E ele foi, ó. Quer ir tomar banho na chuva, Eduardo? Olha, essa chuva tá precisando tomar banho. Tá boa, né? Quer ir? Ai, ai, ai. E se der um raio aí, é perigoso, amor? Raio? Raio de pessoa? Ai, vai só ver. Raio cai para raio. Até que é chuva para raio. Ô, Miú, quer tomar banho de chuva? Quero, quero. Só que daí nós vamos usar a GoPro. Essa câmera aqui molha. O Chaifão tava assim, amor, vamos fazer live. Live de jogo, porque ele comprou um equipamentozinho pra game, né? Pra live. E ele tá ansiosíssimo pra poder usar. E ele, vamos fazer, amor, a gente precisa sair. Pois ele hoje ganhou. Ganhou porque ele vai ficar em casa fazendo live. Enquanto eu iria fazer descarte. Tá bom. Tá bom também. Vem, criptão. Vem, criptão. Vem, querida. Vem, apolo. Vem aí, gente. Vem, avô. Vem, avô. Capim, deita aqui, fio. Não, vai fazer assim. Aqui não tem esgoto. Não tem esgoto aqui. Não tem esgoto. É só a coisa do asfalto. Olha, Jordan. Pula do fogo. Por quê? Porque o esgoto aqui, ele fica só interno. É diferente. Aqui não corre sujeira. Vem, avô. Vem, avô. Vem, avô. Mamãe, aqui tá quente. Aqui tá quente, ó. Aqui tá quente. Aqui, Jordan. Pula, Jordan. Pula, Jordan. Aqui, ó. Vem, vem, avô. Vem, vem, vem. Só nós mesmo vamos fazer um trem desse, ó. Pode olhar. Galerinha, não tem ninguém... Americano não entende nada. Não, não tem ninguém na rua. É só nós. Mas só os brasileiros doem, velho. Fazer um trem desse. Peguei. 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 A água tá muito quente, velho. O legal dos bueiros aqui, rapazes, é que não tem como cair dentro deles. Porque eles tem um pino no meio e é dessa finurinha assim, ó. Eu acho mais seguro também essa parada. Eee. Vai, Jordan. Puleiro, puleiro, puleiro. O primeiro banho de chuva dela. Nunca mais. Corre, Jordan. Corre, Jordan. Ó, o chefão vai lá fazer barquinho, ó. Vai fazer um barquinho pra colocar nas poças. Tá aqui. Fazendo barquinho com folha de sulfite. Isso aí que é os momentos que eles guardam, chefão. Isso aí, é, isso aí que é colecionar memórias. É nisso que eles vão lembrar. Né, de um presente caro, né? É a presença dos pais. Porque ele tá molhado. Se divertindo. É, porque eles tomam da molhada. Deixa eu filmar eles, ó. Eles tão na poça. Gente, é isso que eles vão recordar pra sempre. É esses momentos. Filho, cuidado com o olho, tá? Isso aqui forma uma piscininha, pô, pra eles, ó. Eles não podem com piscina afunda mesmo. Dá o tiar, dá o tiar. É o tiar. É só... É só rasinho. Ó, o chefão preparou os barquinhos. Vamos lá. Falou, chefão, falou, chefão. Tô vendo. Olha aí, gente. Aí, bota, bota. Bota, filho, bota o barquinho. Ei, bota, bota o barquinho. Ó, pera aí, bota, bota o barquinho. Bota o barquinho. Não, aí você já desfragmentou. Deixa eu colocar, deixa o pai colocar que você tá estragando. Aí, olha lá. Olha lá, vi. Olha a carinha dele. Eles têm uns barquinhos aí que nada. Eles têm uns barquinhos que flutuam. Ei, peguei a cristal. Vai, pega, pega. Pega, 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 pega. Ih, oi, pegou. Peguei. Tem perigo cair raio? É mínimo. Porque em volta é cercado de várias coisas. Tem postes. É. Tem essa pilaça de ferro, ó. Aham. O que você não pode? Vai na chuva de ferro. É, vara. Vara de pescar. Vara de pescar. Eu estou andando. Tá na chuva é pra se molhar, não é não? É. Sim, ali agora, na outra casa ali, ó. Com as duas crianças. Tem duas crianças que estavam olhando. Olhando. Porque a gente não pode fazer nada, né? Não pode chamar pra vir também. Ah, mas a criança morre de vontade, tá? Nossa, isso aqui é massa de nada, né? Eles amam a água. Mamãe, eu amo. O que foi, filho? Vai tirar. O que você quer? Tá pensando no jogo? Tá pensando no jogo? Cara, você tem que sair do jogo, hein, cara? Vai ficar bem. Isso aqui é a vida, cara. Vai cair lá dentro da água, hein? Se cair lá dentro da água, você perdeu. Você não volta mais dele. Agora, vamos todo mundo tomar um banho, né? Ah, droga. E vamos tomar banho na banheira? Vamos, filho. Vamos, filho, tomar um banho de banheira? Vamos tomar banho, Jordan? Vamos de banheira? Olha que linda, mãe. Opa. Opa. Cuidado, amor. O esqueletinho. Vamos apelidar de esqueletinho, filho? Nossa, que bonitinho. Olha a carinha dele. Ah, põe ele lá na grama, amor. Que bonitinho. Ele tava tomando banho ali, ó. Ele ia ser esmagado pelo portão. Ia, mamãe. Olha como é linda a natureza. Passa a mão nele, filho. É um bichinho, olha lá. Aí, filho, olha. Parece um pedacinho. Essa bebezinha já tomou banho, né, filha? Ó. É, isso aqui é a toalha. Vamos pentear o cabelo? Os meninos tão na banheira. Já dei banho, falta tirar. Não vou mostrar, tá, gente? Mas tão brincando lá. Né, filha? Você não vai entrar lá, não. Você vai se molhar. E eu tô aqui ainda, toda descabelada. O chefinho tá tomando banho no outro banheiro. O chefão tá tomando banho também. Agora eu vou fazer um mamazinho pras crianças. Tá cristal, né, pro Jordan? Começou a chorar. Ela quer entrar de novo lá, gente. Dentro do banheiro. Vê se eu posso com essa peixinha. O chefinho tá pronto. Falta pentear o cabelo. Não vai pentear, não? Vai tá ali. Olha ali a escova ali. Pega ali e pente. Vai. Deixa ele pentear, minha filha. Aí você vai pentear depois. Pente o dela, filha. Aqui, ó. Só pente no meio. Vai. Pente o bravo. Que bravo. Ó, 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 ó. Que faz birra daqui, filha. É camisa de Playstation. Você viu? Você gostou? Mas agora eu vejo. Não, tá bom, filha. Tá bom pra ficar em casa. Vamos pentear o cabelo? Vamos pentear? Pente. Pente o cabelo. Quero ver a cara dela, gente. Vai, pente. Eu dei uma penteada no cabelo dela. As crianças, não para de gritar. Eu tô deixando eles brincar só mais um pouquinho. Olha lá, deixa eu ver se dá pra filmar. Olha lá. Oi, vamos sair? Oi, mamãe. Ah, não pode beber essa água, não. Êêêêê. Vamos mamar? Vou fazer uma mamazinha pra ela e pro Jordan só. Certeza que eles vão capotar, vai dormir, né? Agora é praticamente cinco e meia da tarde. Agora, galerinha, já de banho tomado. Vou preparar uma mamazinha pra Cristal e pro Jordan. E vou dar um salgadinho de pipoca pra Poliê, que eles gostam. Alguma coisa pro chefinho. E é isso. Jordan tá aqui. Vamos mamar, Jordan? Cadê a tua coberta? Vamos levar pra irmã? Vamos lá? Êêêêê. Vai. Tira a pedra pra mamar. Vai. Mamma, meu amor. Agora eu vou dar pra Cristal. Bora. Tá quase dormindo. Vocês viram aí, né? Ela praticamente tá quase dormindo. Colocou a mamadeira na boca e já fechou o olhinho. Parou a chuva, gente. Mas tá chuviscandinho ainda, mas aquele chuvão parou. Agora eu vou preparar um salgadinho de pipoca que as crianças gostam. Algum suquinho pra eles beberem. Pro chefinho também. Vou preparar um chá pra mim. Um café pro chefão. E é isso, gente. Porque não é hora da janta ainda. O Jordan, gente, ele não acostuma tirar cochilo à tarde. Mas eu acredito que por causa do banho-chuva e do banho, vai fazer o corpinho dele, entendeu? Relaxar. Mas a Cristal, ela tira. Um cochilinho. Tem dia que sim. Tem dia que ela não tira, não. Então vai depender do dia, entendeu? Mas hoje tá bem propício, né? Tá chuvoso, nublado. Então faz com que a criança fique mais molenda. Coquinha que eles gostam. Tchau, Fê. Aqui. Vai. Segura. E... Tchau, Fê. Tchau, Fê. Esse aqui ele pode. E agora eu vou preparar. Vai lá. Vou mostrar o tempo pra vocês. Aí, ó. Parou a chuva, gente. Deixei até meu chinelo aqui fora. Aí, parou, porém nublado, né? Que agora já é seis e pouquinho. Ó, trouxe o cafezinho do chefe. Umas bolachinhas. Ele não gosta de chá, gente, muito. Ele prefere o café, né? Eu já sou o contrário, é. Prefere café, né? Eu prefiro chá. Café, leite. Eu tô fazendo... O café é um negócio muito de leite, mas mais de café. É, eu fiz com leite em nenhum. Porque eu não tenho integral. Eu vou fazer um chá pra mim. Quer dizer, eu já fiz. Esse chá é vida. E já vem finalizar aqui o vídeo pra trazer pra você, tá? Ah, lá, ó. O chefão já tá preparando as coisas dele pra poder entrar em live. Ó, olha que chegou. Que ele tá ansioso pra poder. Gente, ele ficou até cinco e meia da manhã configurando isso. Pegando as coisinhas lá, ó. Sabe? É... Efeito sonoro. E colocando lá. Aí agora ele não precisa digitar aqui no teclado. Coisas que ele precisa sair, né? Na live. Você só aperta um botão e já sai. Tá profissional, hein? Galerinha, agora eu vou comer. Ó, meu chá. Minhas bolachinhas aqui. O Jordinha não dormiu. Tá lá no quarto. A Cristal capotou. O Cristal não entrou. O baque. E o Jordinha não. Gente, ali no quarto, as crianças estão dando tanta formiga. Na casa inteira. Eu até comentei na minha outra rede social. Nos stories. É... Quanto tá tendo de inseto aqui em casa. Eu vou ter que ir arrumar uma pessoa pra detetizar. Por quê? Porque tá tendo muito inseto. Muita formiga. As formigas só não carregam a gente. Porque não tem jeito, não. Porque se deixar até a gente... Até mexerica. Elas estavam carregando. Vocês têm noção disso? Mexerica. E eu falo que tá ruim. Por quê? Porque não é formiguinha de doce. Formiga lava pé. Essa mesmo que fica no quintal. Cheia. Que você não pode colocar o pé que elas detonam. Essa mesmo. Dentro de casa. No tapete. Lá em cima. Onde tem o carpê. Tá demais. Na cama das crianças. As crianças estavam acordando, gente, com... Eu acho que eu não comentei aqui. Um monte de picada. Um monte de bolha no corpo. E essas bolhas... Nossa, tava feio demais. Parecia queimado. Aí eu fui observar o que era. Olhava na cama, não tinha nada. Eu até achei que fosse daquele colchão que tivesse percevejo. Mas não tem. O colchão tá perfeito, intacto, tá ótimo, novinho. A gente pegou. E eu pensei que fosse, né? Mas não, gente. Porque eles costam. Eles sentem dor. As crianças sentem muita dor. Porque começam a coçar da mordida da formiga. E eu, cara, fiquei observando o que era. Na cama deles, eu ia arrumar quando eles levantavam. Achei de formiga, gente. Lotar de formiga. Aí eu pensei comigo. Gente, mas por quê? Na cama do Jordan, não. Só do gêmeo. Aí, pra melhorar. Não der tanta mordida nas crianças. Eu comecei a passar o aspirador antes deles de dormir. Eu passava o aspirador no quarto. Pra eles conseguirem dormir bem. Conseguir dormir a noite inteira. Só que quando eles estão dormindo. E eles é picado, eles não sentem. Quando eles estão ainda acordados e é picado, eles começam a gritar. Enfim, a roupa deles no guarda-roupa. Eu levantava assim, ó. Roupa limpa, gente. Na etiqueta. Sem ter usado. Porque às vezes, ah, não lavou direito. Tacou algum doce e tal. Não. Novinha. Era lotado. Eu levantava assim, ó. Tinha muita formiga. Cara, se eu coloco uma roupa dessa nas crianças. Sem ver. Porque o corpo deles pelota tudo. Porque o único que não tem alergia é o Jordan. E é o único que não foi picado. Bom, pode ser que até tenha sido picado. Mas ele não tem alergia. Mas o chefinho. Os gêmeos. Eu. Nossa. A Cristal. Nossa, nem se fala. O chefão. Tudo tem alergia. Então, gente. Eu comecei a aspirar. Porque não tem jeito. Tudo quanto é buraquinho das paredes. Tá tendo formiga aqui. Casinha de formiga. Então eu vou ter que detetizar. Eu vou ter que arrumar uma empresa boa. E detetizar. Porque senão, não dá. Cara, eu achei que era até... Era espiritual. Sabia? Que eu achei de tanta coisa. Que tinha nas camisetas. E só roupa preta. Das crianças e minha. Eu falei. Cara, fizeram alguma coisa pra gente. Porque não é possível. Mas uma outra hora eu conto sobre esse assunto espiritual pra vocês. Tá? Pra vocês entenderem melhor. Mas é isso, gente. Vou tomar esse cafezinho aqui agora. Depois eu vou lá pra cima. Ficar com as crianças. Depois preparar o ramo pra jantar. E é isso. Vou finalizar esse vídeo aqui. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. De ficar um pouquinho aqui com a gente. Se inscreva no canal, gente. Se inscreva. Que vocês me ajudam muito. Se inscrevendo. Clica no sininho. Porque assim que eu publicar um vídeo. Vocês vão ter acesso em primeira mão, tá? Comenta aí bastante. Que eu amo ver os comentários de vocês. E responder vocês. Tá bom? E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti